João Batista Bernardo, mais conhecido como João Furiba, nasceu dia 4 de julho de 1927 às margens de um rio no município de Itacoaritinga do Norte, no Pernambuco. A mãe lavava a roupa quando, de repente, sentiu que era hora do parto. Assim, ele nasceu prematuro, com um quilo apenas. Foi preciso ser embrulhado em algodão e colocado em uma caixa de sapatos. Dois meses depois de nascido, foi batizado. Entre o nascimento e o batismo, escapou de ser comido por uma coruja. Foi salvo por sua mãe, que chegara na hora do ataque. João Furiba é filho de Manuel Bernardo de Santana e Maria Inácia Correia Lemos. Não houve influência da sua família na escolha da sua profissão. O sonho do seu pai era que ele fizesse um curso de direito. Começou a cantar aos 15 anos de idade. O seu primeiro poeta a formar dupla foi o seu irmão, Vicente Bernardo de Santana. Gravou seis LPs, dois CDs e seis DVDs. E participou de muitos festivais, sendo classificado com o primeiro lugar em vários. João Furiba passou 12 anos trabalhando como mecânico da aeronáutica. Viajou oito vezes para a Inglaterra, cinco vezes ao Japão, duas vezes ao Egito e mais de vinte vezes à França. João Furiba, preocupado com a fama de mentiroso, querendo se desmistificar, publicou um livro que tem o título Furiba Falando a Verdade. Já vai na terceira edição, no qual ele narra suas histórias de vida. Quem imaginaria que uma criança que nasceu com menos de um quilo se tornasse depois um grande gigante da poesia?